É preciso dar valor É preciso amar direito Quem te ama de verdade Quem te acolheu no peito Quem trabalhou de sol a sol Pra poder te sustentar Dedicou a vida inteira Sem nunca reclamar Esse homem é meu pai Meu parceiro, meu irmão Sempre estará comigo Em qualquer situação Ele é minha raiz Meu ídolo, meu herói Dias, meses e anos Foi ele quem cuidou de nós Pai, seu filho hoje já cresceu E as suas lições O seu filho aprendeu Pai, agora quero te dizer Esse homem que eu sou Sei que venho a você Esse homem é meu pai Meu parceiro, meu irmão Sempre estará comigo E as suas lições E as suas lições O seu filho aprendeu Pai, agora quero te dizer Esse homem que eu sou Sei que devo a você Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai, seu filho hoje já cresceu E as suas lições E as suas lições E as suas lições E o seu filho aprender Pai, agora quero te dizer Esse homem que eu sou Sei que devo a você Sei que devo a você Legenda Adriana Zanotto